Bom, e você aí, japonês? Como é que eu posso te chamar? Eu me cheiro. Me cheiro Nakamura. Cheiro de quê? Inala, porra! Inala, porra! Cheiro de quê? Cheiro de quê? Inala, porra! Inala, porra! Eu não fiz uma cara... Eu acho que trocou o nome do canal, deixou uma semana assim, o cara do cara aqui do lixo, coitado. Esse cara é constantemente um fã de jogar porra, mano. O cara admirando... Esse aqui é o Fernando Carlotto, certo? Não, pô, não, não, não. O Fernando Carlotto parece um titã, mano. Ele não é desse tamanho, não. Cara, o Fernando Carlotto é um conceito, tá ligado? Eu já vi o Instagram dele, porque quando eu vi, assim, Fernando Carlotto curtiu uma foto tua. Daí, quando eu descobri que era ele, porque ele já me seguia faz muito tempo. Só que até agora que eu sei a existência dele, aí eu falei, caralho, é o Fernando Carlotto. Aí eu fui stalkear. O Fernando Carlotto. Aí o moleque é tipo um tito... Eu quero stalkear o Fernando Carlotto. Não, aí o moleque é gigante, assim... Não, piora que ele é, piora que ele é mesmo. Ele é gigante, compridão, com um puta de um cabelozinho, caralho. Ele é bonito, ele é bonito. Caralho, elas gostam, hein? Eu acho que ele é japonês. Eu acho. Não, peraí, aí, eu vou ter que comer ele. Tem que comer ele. Mas então é em sextão. Vai lá, 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 vai pra lá. Tem aula, eu vou lá. Sextou, bora comer um japonês. Vocês não acham muito estranho. Sextou, bora comer um japonês. Pois é, vocês não acham muito estranho esse papo aí de comer japonês. Cara, eu vou tirar foto com o Fernando Carlotto. Eu vou comer um japonês. Pô, o G curti isso aí, né? O meu japonês é o G. G, 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 G. O G, 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 G. O que é G, véi? Guilherme. Nossa, vai ser bem sério, eu queria comer. O Gabriel, o Guga. O Guga, o Gustavo. Ainda bem que eu só lancei e não vou falar mais nada. Se que se virem. É porque não pode ser o Ant, porque o Ant é Ant. Quem é anti? É o... Ah, tá. O que escala? Escalante? Escalante. Parabéns. Boa. Eu achei que é bom. Por algum motivo na minha cabeça... Cara, é bom tu fazer isso aí. Vai dar ruim. De novo. Cara, é bom tu fazer isso aí direito, porque eu quero beijar, velho. É. Você pode beijar, só não vai dar tanta vida. Beijo, tu. Eu quero aquele beijo foda lá que abre. Aquele beijo maldito, né, mano? O beijo maldito. Vai, 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 vai. Rápido, Doritos. Por que tu não... Eu não sei, eu não sei. Minha cabeça travou aqui por um segundo. Doritos, não pode encostar nessas porra aí, Doritos. Não pode. Eu sei, eu sei. Não pode deixar elas encostarem nas linhas. Não pode encostar nas linhas. Pega o... Isso aí, vai. Tá. Vamos lá, vamos lá, vai. Ufa o caralho. Os bagulho também ficam rápidos. Não, não. Não, não fica, não. Fica assim. Olha essa porra aí. Cara, que medo, velho. Nervoso. Ah, é 80% essa buceta. Anda logo, Kojima. Anda logo. O negócio fez um drift ali, brother. Sai, sai, sai. Ah, mano, não acredito que a porra do negócio travou ali no canto, velho. Ah, não. Ah, não. Impossível. Doritos. Ah, não. Ah, não. Tu tem noção de que a gente ia pegar o beijo mais foda? E o que dá na tela? Depois vai ser mais foda ainda, que daí tu nem precisa dar flor mais. É, aí é só chegar e dá ali. É que os beijos vão mudando, entendeu? No finalzinho tu dá aquela pegada, não. No popô? No popô? Mas aí, mano, o G curte comer um japonês. Que G? É G, cara. Que é o G? Ah, mano, sei lá. O gigantesco. Piada full interna. É G, velho. Não é o G Gatônico Games. Ah, tá, tá, lembrei. Lembrei, nossa. Eu acho, pelo menos. O que é? Quem que é? Eu acho que é. Não é alguém que eu conheço? Provavelmente. Sim. Você conhece? É, é, pois é. É ele mesmo. Beleza, lembrei. Nossa, demorei muito pra lembrar. Esse cara... G curte comer, eu já volei. Esse cara é tão foda-se que eu não lembrei, tá ligado? Agora eu lembrei, cara. Pior que ele é foda-se, montaio. Muito bom, mano. Muito bom. Jealous Johnny. Ah, e abraço, abraço pro Plasma. O G curte comer um japonês, o P gosta de ouvir, né? E todo mundo está me rindo, só você e eu. O que você está falando? Não se joga mal com mim. Foda. Complicado isso aí. O que você está falando? Oh, Lola, é muito bom, cara. Caralho, muito bom o Joga Porra, gente. Não, cara. Pior que eu me inscrevi nesse canal ontem, cara. Eu vou me inscrever depois também. Quebrei. Eu ouvi dizer que eles não dicas de como namorar. O Fernando do canal já pegou umas três meninas. A gente funciona mais que vai dar namoro do Rodrigo Faro. Cara, bora fazer um sorteio, sortear o zap de uma mina muito gata pros inscritos. Mas tem que falar com a mina antes, né, rapaziada? Ah, boa, boa, boa. A gente faz um battle royale de inscritos pra ver quem é que vai ficar com a mina. Vai ser uma amiga nossa. Vai ser um número da mina. Vai ser uma amiga nossa, vou escolher aqui. Ah, tem que ser a J, hein. A J? A J não, a X. A X? A X. A X? A X? A X na guerreira. Quem é a X? Quem que é a X, cara? Não tenho nenhuma amiga com a X. Não tem mesmo. Tem sim, porra. Não, não tem. Claro que tem, cara. Xê. Impossível. Com X. X. Chayane. Pense um pouco, cara. X. Mano, não. X-Men Evolution. X-Men Evolution, é, sei lá. X-Men Evolution. Não, cara, não sei errar. Peraí, eu preciso... Stealth, cara, stealth. Como é que eu miro com a câmera? L1, L2. Como se fosse tirar a R2. E L2, só que... Eu tentei e não vai, olha. Só que ir pra cima, pra cima, no direcional. Ah, tá. Ah, obrigado. Olha lá, o Fernando Carlotto e a mina que ele pegou, graças ao joga-porra. É, pô. Tem que tirar a foto dele pra comprovar. Não, tem que tirar a foto das ações. É, das ações, velho. Sim, sim, é, eu sei. Tipo, beijinho, forzinha. Ele vai dar um buquê. Ele vai dar um buquê, tu vai lá te chamar. Ele vai dar um buquê. Ah, tu pensou igualzinho, graças a Deus. Não, tem que pegar os dois. Não, cara. Cara. Isso, menino. Qual que é o ar? Nossa, tu vai... Mano, o cara é muito corno. Tu vai entregar a foto da mina dele pegando outro, cara. Ó, vai... Tira, 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 tira. Sai, 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 sai. Incrível, cara. Mano, eles viraram a cara. Eu dou isso na cara dura tirando foto. Ninguém viu, eu nem vi, mano. Ninguém viu. Não, esse aí já foi. Agora tem que tirar uma foto da flor. Ah, tira, tira, tira. Só pra ver. Só pra ver. Tô esperando ele dar um presentinho que tá faltando agora. Uma rola. Ele vai dar o buquê, né? O presente é o pau. Ó, tá ali. É isso. Stalker profissional. Aproveita e dá um soco nele lá agora. Será que agora dá, Spam? Não, não, Spam. Termina a missão, pelo amor de Deus. Cara, mano, o cara tá te esperando aí na ponte. A mina dele tá traindo ele na outra esquina. Como? Olha isso. Cidade pequena, né, pô? Cidade pequena. Vi a mão, vi a mão. Não, vi a mão é grande. Isso aí é Pelotas. Não é grande? Não, Pelotas é grande pra caralho. É? Ele muito puto, ele muito triste. Olha o banho aqui, passando aqui. A gente dá câmera, mano. Com amiga com X, cara. Eu tô com isso na cabeça. Não, não é possível, não é possível. Cara, quem, velho? Cara, pince um pouquinho, cara. Cara, eu tô pensando bastante. Tem aula, deixa o cara me pegar. Não é piada, não é piada com Xbox, né? Não. Então, sei lá, não tem amigo com X. Cara, vai... Tem amigo que é com X, o Xande? Não. É uma pessoa feminina. Cara, o nome é com X mesmo? Sim, com X. Começa com X. Começa com X. Mano. Não, a gente não tem, a gente não tem, a gente não tem. A gente não tem. Legite, não tem, cara. Começa com X, cara. Cara, chá... Choveu nice. Choveu nice. Cara, não sei, velho. Cara, eu não tô ligado, mano. Nossa, pior que eu tô realmente... Não, não tem, não tem. Não, não tem, eu tô trolando. Não tô trolando, cara. Não é possível. Ah, se eu fizer essa gravação, você vai ter que mandar pra gente o nome. Caralho, cara. Tenta adivinhar nos comentários aí, né? Eu vou querer ler depois. Tenta adivinhar quem é a X, mano. Não, não tem, não. Fala só, porra, quem é? É a... A X Belinha, né, mano? Que? Quem é a X Belinha? Não. Aquela mina lá, cara. Quem? Não. Bel e Belinha? Não, não tô falando da Bel e Belinha. O nick dela é X Belinha? Não, não é. Não, ele não tá falando disso, não. E aí, ele falou sim. Não, ele tá trolando. Não é, não é. Que... O nick dela não é X Belinha. X Belinha, cara. O X Belinha, cara. Tocou o cara em cima das minas, foda-se. O cara não entendeu. O cara não entendeu o X Belinha. O que eu já apertou e eu botou errado. Não. Foda-se, X Belinha. Duvido que não é. Não. Caralho, tu tem... Cara, eu tinha deitado já com esse desgraçado no chão. Ah, peraí. Isso, agora... Isso. Nossa. Esse golpe é bom. Take down, knee drop, take down. Tá. Ah, tem mais um. Ah, vai. Puta que pariu. Puta, caiu pro lado de fora da arena. Tá, é só aqui. Fala, fala aí. Agora eu tô curioso. Fala, pelo amor de Deus. Cara, não tem, cara. Esse, essa é a gag. Vocês acham que tem... Falei que ele era... Cara, é trondinho, cara. Para, vai se fuder. Para de ser troll, velho. Entenderam. Cara, acham que existe mulher com X. É a Xuxa, porra. Xuxa? Não, mas o nome dela não é Xuxa. É Xuxa. É Xuxa, sim. Ah, então ela é o Xuxa que vai tomar no cu. Que se não me engano. É do merda. Não, não. É pior. É a Xuxa Meneghel. É a Xuxa Meneghel. É a Xuxa Meneghel. É a Xuxa Meneghel, cara. Não, vai se fuder. Deixa... Nossa, vai tomar no cu. Ô, ô, joga a bola. Dá para jogar a bola? Joga uma bola ali. Nossa, que vontade de namorar a Sasha, mano. Xaxa? Xaxa? Vocês lembram que tinha um boato de que a Sasha não tinha cu? Oi? Ah, eu aposto que ela tem. Tem certeza que existe? Eu vi ontem, cara. Sim, se vocês pesquisarem na internet, tem esses boatos. Eu não sei se ela realmente... Eu vi ontem no OnlyFans dela, cara. Calabra, eu tenho que acertar nele, tá? Eu tenho que acertar nele. Eu achei que eu tinha que fazer gol. Isso aí, boa. Cara, eu falei a mesma coisa num dos primeiros episódios. Como é que tu não lembra? Tu estava gravando com a gente. Você falou. Ah, da Sasha não tem cu? Uhum. Mas... Cara, ninguém falou isso. Cara, eu não lembro se alguém falou isso. Eu sei que tem os boatos de que ela não tem cu. Do futebol, caralho. Ah, tá. Porra. Achei que você tá me falando. Claramente eu falei ironizando do futebol... Da Sasha não tem cu. Eu falei, hum, hum, porra, caralho. Eu não percebi que estava ironizando. Caralho. Meu Deus. Eu não percebi que estava ironizando, Ju, por Deus. Também não percebi, não. Vou sair do joga-porra, foda-se. Acabou o joga-porra. Você dá tempo de sair do joga-porra. Vou focar na academia. Vou focar no desenvolvimento, crescer músculo. Na evolução, na evolução constante. Enquanto os betas estão gravando o jogo e sendo em céu. Os betinhas estão gravando o joguinho, né? Ser em céu. Betinha, tô tentando descobrir quem é a X. Tô tentando ser em céu, mano. Tô lá na academia, porra, sendo alfa. Ah, nem fodendo, cara. Os caras tão me sentando o cacete aqui. Você vai me encher o saco, seu arrombado do caralho, viado. Homofóbico. Cara, pior que eu só fosse aluno dessa escola e um guarda viesse atrás de mim, eu ia me xingar da mesma maneira. Olha o viado, o corno, desgraçado, porra. Os caras aqui me quebrando a pau e tu vindo me pegando. Tomar no cu, velho. Pega, 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 pega. Que isso? Sem querer. Ferrou, meu Deus. Os guardas vindo atrás de ti aí. Ah, mano, pelo amor de Deus, eu não posso nem xingar a desgraçada. Pô, a gente tá rico, né? A gente tá um pouquinho rico. Eu diria que não. 450 dólares. Ai, pode ser a gorda mesmo. Foda-se. Ah, cara, isso aí dá pra comprar umas duas calças. Tome beijo pra recuperar minha vida. É mais ou menos, não, não. Dólares? Pera aí, o beijo recupera a vida? Recupera e dá plus ainda. Valeu. Cara, eu só beijava por beijar, velho. Porra, mas da vida extra, brother. Eu só beijo só por beijar. Cara, literalmente uma barrinha extra. Cara, eu beijava por beijar sempre. Nossa, meu Deus do céu, cara. O cara tá jogando certo pelo motivo errado. Desde criança. Não, o motivo é certo também. Eu falava assim, ah, tem opção, tá no jogo, né, mano? Se tá no jogo, dá pra usar. Life Simulator, dá pra beijar pessoas. Recupera a vida e dá uma barra extra de vida. Então quer dizer que na vida real é a mesma coisa. Quando tu beija alguém, tu recupera uma barra extra de vida. Cara, é mais... Não sei. É assim, né, cara? É chamada sanidade. Ou não, né? Tá tudo bem, tá tudo bem no teu relacionamento aí. Não, tá tudo bem. Tanto que quando eu beijo, eu recupero a sanidade. Boa. É direito o beijo, então. Ha, ha, ha. Beijou ontem. Às vezes. Às vezes, tipo, umas duas vezes por semana, assim. Não, eu falei beijou ontem. Ah, ontem. Ah, não, você falou ontem. Ah, não, porque eu tava na pergunta de... Então quer dizer que você beija. Caralho, parou. Bem parado. Bait. Parou muito. Caiu no bait? Mas beijou ontem. Mas beija pelado também? Tipo, só pelado que beija? Não, não. Eu não fico pelado. Tá, mas tu beijou ontem. Não, mentiroso. Tu fica pelado sim, cagando. Ah, é verdade. Eu não fico. Não, não, por isso que eu perguntei. Pô, tu fica pelado pra beijar? O cara é BV, mano. O cara não beijou ontem. Não beijou ontem. Tem que renovar o BV todo dia. Quer dizer, renovar o beijo. Beijou hoje, beijou hoje. Não. Não. Cara, que namoro é esse, cara? Cara, ué. Como assim? Como assim? Como assim? Acontece em casa não tem mais beijo. Não tem mais nada. É verdade. Ah, não. Ah, não? Ah, não. Esse ah, não foi muito sincero. Tá ligado? Cara. Que isso? O que aconteceu? Meu Deus. Sai da frente. Não dá pra jogar bunny normal, né? Sai da frente, mano. Vai tomar o cu. Mano, o cara mora com a mina dele. Passou dois dias você beijar ela. Que namoro é esse, cara? Não, o papo é esse mesmo. Quando tu casa... Vai falar agora que não transa todo dia. O caso é só... Só soco na cara. Depois de casamento é só agressão física, brother. Só agressão. Vocês nem são casados. O que tu tá falando, mano? Casou na igreja? Não, não. Ou não é casado? Mas a gente mora junto tem bastante tempo. Eu acho que é tipo um casamento. Ah, é tipo casamento. É tipo isso, é tipo isso. É tipo casamento mesmo, brother. É tipo casamento, só que tu não beija todo dia. Mas casamento você não beija todo dia, cara. Cara, é impossível. Tua namorada ir pro trabalho e não te dar um beijo de falou. Um beijo de falou. Um selinho, cara. Ah, não. Um selinho, sim. Um selinho, beleza. Ah, não. O cara beijou hoje. O problema é beijar agora. Putz que merda, velho. Ah, essa missão é da hora. Essa missão é pica. Cara, os pique blinders ali, velho. Ô, ô, esse cara é do meio. Pausa. Como é que pausa na cutscene? Dá pra pausar na cutscene. Aquele cara do meio, ele é igual o maluco do Social Pro. Social Pro? O Breyer? O outro. É, o maluco lá. O Betinho lá. O Betinho, o Breyer, né? Pô, eu esqueci de mandar pra vocês. Eu sigo um cara... É isso aí, é igual a ele. É um pouquinho. É parecido mesmo. Quebra a cara do Breyer. Quebra a cara do Breyer. Merece. Mas é bem isso, né? Se ele fosse um personagem de bullying, ia ser dos preps, né? Ia ser dos preps. Hum, tu acha? Na real? Eu acho que seria. Eu acho que esse pai ia ser Greaser. Não, maluco. Esse cara, esse cara que eu sigo é o Social Arts Pro, assim. E... Mano, ele é muito engraçado. Depois eu vou mostrar pra vocês. Vou mandar pra vocês. O Instagram dele. Bem engraçado. Ele é vibe Breyer, assim. Só que é diferente. Caralho? Vibe Breyer. É, ele é menos doente que o Breyer. É, eu não consigo usar as coisas. Eu não consigo usar. Que? Quebra ele no soco. O jogo não deixa, eu só posso usar soco. Deve tá bugado. Dá um start. É, olha aí, ó. Fica voltando pra mão, ó. Que porra é essa, velho? Acho que tá bugado mesmo, só. Tem um bug dessa porra aí, até quando der. É o mesmo bug do jornal, ó. É. Se tu bota o jornal... Eu pidei jogos, hein, galera. Meu Deus do céu, eu não consigo, velho. Vai pra trás! Ah, lembrei porque que o Doris tá tendo tanta dificuldade. Ele não joga no controle jogo. Ah, não, eu não jogo no controle. Cadê os bugs, velho? Por isso que ele tava no bando pra caralho aquela hora na missão. É, eu jogo no teclado, velho. Teclado? E o cara imagina... Nossa, imagina. Mas o Nintendo Switch é no controle, entendi. Não, mas é diferente. Eu não tô jogando bug no Nintendo Switch. Cara, imagina de controlar uma bike no teclado, velho. É super simples. Não, é mesmo. Tá maluco. É super simples, cara. É super simples. O cara é acostumado. Tem uns momentos... Tem uns momentos que a música do jogo tá muito mais... É, eu ia falar isso agora. É, tem. E no próximo episódio de Joga Porra, a gente vai baixar o volume da música. Boa verdade, vamos fazer isso? Tchau. Tchau. Tchau.